Vitor, nós temos que tomar consciência de que esse vírus vai continuar aí mutando e a nossa vida precisa continuar. Esse vírus não vai embora, ele não vai ser extinto e nós precisamos continuar a vida com as restrições sanitárias, com os protocolos sanitários, com toda a discussão necessária para a contenção da transmissão, mas nós precisamos seguir a vida, porque esse vírus não vai ser extinto e nós estamos vendo aí também que as vacinas começam a perder um pouco do seu valor imunológico e precisamos discutir também se vale a pena continuar dando vacinas que agora parecem estar um pouco obsoletas para as novas variantes. Precisamos voltar a discutir a autonomia médica que foi colocada aí numa cadeia, numa espiral de silêncio exatamente para o tratamento dessa cepa. Eu tenho assistido algumas entrevistas, entrevistas do doutor Zebalos, do doutor Paulo Porto e essas cepas novas elas vêm mostrando aí sintomas um pouco mais fracos. Agora é preciso maturidade para discutir, não adianta simplesmente falar vamos pular carnaval, todo mundo, de maneira irresponsável, ou fechar tudo e não ter carnaval. Precisamos tentar trazer o debate intelectualmente honesto para a mesa, porque vimos que dois anos fechando, abrindo, fechando, abrindo, de uma maneira irresponsável, não funcionou. O vírus vai continuar aí nas nossas vidas e precisamos seguir a vida, né, Vitor? Não dá para a gente trancar tudo e achar que esse vírus vai ser extinto, porque não vai. Não dá para a gente trancar tudo e achar que isso vai ser extinto. Obrigado.